O problema é o problema. O motorista, a direção dos palos, Dili, exige o Ministério do Transporte na comunicação. A sua saída, a tarefa, a dolar o alo, a dolar, se não o resta em rua. Cada EMA. Terça-feira, semana, o condutor, o ajudante, a direção dos palos, Dili, a ação greve, o derrapada a circulação, tamba folha em combustível, aumenta a dolar, e da centavos se não o resta em rua, cada litro. O portavoz Sabino dos Santos até tem, folha em combustível, também exige o governo ou aumenta a tarefa, cada passageiro, o dolar o alo, a dolar, se não o resta em rua. Para mim, colega, a direção dos palos, a minha hora já, a minha, também, agora, agora, começa a, se, Dili, os palos, a mim, os palos, agora, a minha, né, fulina, a que saia, a que as liu, agora, a minha, a que aumenta, também, saiba, dolar, agora, a minha, né, fulina, cada litro, mínimo, 1 dolar, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL